Hoje eu estou trazendo uma palavra que eu estou intitulando Talmidim Agora, essa aqui é a parte 1 Deixa eu explicar uma coisa Domingo que vem e segunda-feira estamos celebrando aqui o grande dia dos pais E a parte 2 dessa mensagem vai encaixar perfeitamente nisso Porque fala muito sobre a paternidade de Deus, é uma coisa muito linda E quem não ouviu a parte 1 vai poder aproveitar a parte 2 como se fosse uma mensagem completa Vai ser muito, muito especial Traga seu pai, traga seu sogro, traga seu... Alguém falou sogra, sogra pode trazer também, apesar que é dia dos pais Mas traz a sogra, com certeza, para celebrar o dia dos pais Traga o consogro, o seu avô Não, mas sem brincadeira gente, vai ser maravilhoso o domingo que vem Estou olhando com muita expectativa, já está queimando em mim Aquilo que eu quero compartilhar para os pais e para todos aqui Final de semana que vem Agora, deixa eu falar algo sobre quando Jesus foi criado Muitas vezes as pessoas pensam que Jesus era cristão Jesus não era cristão, Jesus era judeu E ele foi criado numa família de judeus ortodoxos E é interessante E não é difícil saber como que os judeus criam e praticavam naquela época Até porque eles seguiam muito a Bíblia dos judeus Que até hoje é a Bíblia dos judeus Que nós cristãos chamamos o Velho Testamento O Novo Testamento não havia sido escrito ainda na Bíblia Sagrada E os primeiros cinco livros do Velho Testamento Que os judeus chamam de Torá Que também é chamado do Pentateuco Ou seja, os primeiros cinco livros da Bíblia Que foram escritos por Moisés Inspirados pelo Espírito Santo E mesmo que os judeus creem que todo o Velho Testamento Assim como nós cristãos também cremos Foi inspirado pelo Espírito Santo É a Palavra de Deus Mas eles davam e até hoje dão Uma importância muito grande Na Torá Os cinco primeiros livros da Bíblia E o Joséfo, que era um judeu Historiador do primeiro século Ele disse, olha Nós judeus Nós, acima de tudo Nos orgulhamos da educação Das nossas crianças E é interessante Porque toda criança judeu Na época que Jesus nasceu Toda criança judeu Das famílias dos judeus ortodoxos Que naquela época Era a esmagadora maioria Eles, essas crianças Sonhavam em um dia Serem um dos talmidim De algum rabino famoso O que é talmidim? Talmidim é o plural Para a palavra discípulo No hebraico Então talmidim quer dizer discípulos Um discípulo é talmidim E discípulos plural é talmidim E a pessoa que era de longe A mais respeitada e admirava Em qualquer comunidade local Dos judeus Era o rabino Cada sinagoga tinha seu rabino local E esse era o homem mais admirado E respeitado E todo menino judeu Crescia sonhando em um dia Ser rabino Eu acho interessante Porque hoje eu estava falando Sobre isso lá no Eldorado E uma senhora chegou para mim Depois do culto E ela disse Que ela tem um privilégio De ensinar Numa escola Super de altíssimo nível Assim De judeus Aqui em São Paulo E que oito alunos dela Já se tornaram Ex-alunos dela Que já passaram pela mão dela Já se tornaram rabinos E que o sonho Tudo que eu estava falando Ela falou É verdade Até hoje é verdade Essa mensagem que eu estou pregando Ela disse O sonho desses meninos É se tornarem rabinos E eles todos estão lá Com aquela expectativa De poderem um dia Se tornarem rabinos E Agora só tem um jeito Para poder se tornar um rabino Só tinha um jeito É se você pudesse ser Um dos talmidim Um dos discípulos De um dos rabinos Não tinha outro jeito O único jeito De se tornar um rabino É se você se tornasse Um dos talmidim De um rabino Como fazer isso? Bem A forma De Da escola dos judeus Naquela época Que Jesus Nasceu e foi criado Era assim Era em três estágios O primeiro estágio Chamava-se Betsefer Que significa Casa do livro E ela era dada Às crianças Infelizmente naquela época Era só os meninos mesmo As crianças Os meninos De seis a dez anos De idade Agora Essa alfabetização Era feita Pelo próprio rabino local E na sinagoga local Então os meninos Chegavam lá de manhã E o rabino Que era o professor deles E sabe qual era O material que ele usava Para alfabetizá-los? Era o próprio A própria Torá Ele e o que eles Chamam Lá na sinagoga Sempre tinha aquela Arca da Torá Um recipiente Muito bonito Onde ele abria Aquela arca da Torá E lá estava Torá Os rolos Dos primeiros Cinco livros Da Bíblia Gênesis, Exo, Levítico Números e Deuteronômio Ele usava isso Para ensinar Aqueles meninos E educá-los Agora É interessante que Ao fim desse estágio Entre 6 e 10 anos de idade A maioria daqueles meninos Sabiam toda a Torá Decorada De cor Você acredita nisso? A maioria deles Você já leu? Exo, Levítico Até para ler Vamos ser bem honestos Às vezes é difícil Não é mesmo? Eles sabiam tudo Decorado Aos 10 anos de idade E a maioria deles Essa era a educação deles Aí eles voltavam Para suas casas E agora a educação Continuava com seus pais O pai muitas vezes Ia continuar ensinando Mas tinha outros livros Tradições dos judeus E especialmente Eles agora iam ir aprender A profissão dos seus pais Então se o pai era um carpinteiro Ele ia aprender a ser um carpinteiro Se o pai era um pescador Ele ia aprender a ser um pescador Agora Aqueles alunos Que se destacavam Desse primeiro estágio Então eles eram E somente eles Eram permitidos Irem ao segundo estágio O segundo estágio Era somente Para esses alunos Que se destacavam Ela chamava-se Bet Talmud Bet Talmud Significa Casa de aprender E era para os meninos De 10 a 14 anos de idade E Agora eles iam aprofundar muito No restante De todo o Velho Testamento Eles também aprendiam A tradição Dos judeus A tradição Que eles consideravam Sagrado Eles também Aprendiam as interpretações Das linhas Dos vários rabinos Famosos Que tinham Linhas de interpretação Diferentes Especialmente Dos textos mais difíceis Da Bíblia Eles aprofundavam O mesmo E a maioria Desses rapazes Ao chegar aos 14 anos de idade E completar O Bet Talmud Eles aprendiam Todo o Velho Testamento De Cor Eles sabiam Todo o Velho Testamento Decorado Agora você já viu Na Bíblia A Bíblia Vamos supor É dessa grossura Só um pedacinho Que é o Novo Testamento A maior parte É o Velho Testamento 37 livros Imagina Com 14 anos de idade Saber tudo aquilo Já decorado Decorado A maioria deles sabiam Agora Para poder chegar Ao terceiro estágio Que era o mais difícil E aí era só Para quem ia se tornar Um Talmudim Qual era o terceiro estágio Chamava-se Bet Midrash Casa de Estudo E esse terceiro estágio Era ser um Talmudim Um dos Talmudim De um dos rabinos famosos Mas não era qualquer um Que podia ser Então aquele rapaz Com 14 anos de idade Ele cheio de expectativa Ele via qual o rabino Daqueles rabinos famosos Que ele mais admirava Que ele queria ser Igualzinho àquele rabino Porque todos os Talmudim O alvo deles Era se tornar Igualzinho O seu rabino Então Ele falava Ah, eu quero ser Igualzinho àquele rabino Então Aquele rapaz Marcava uma entrevista Com aquele rabino Onde era um verdadeiro Vestibular Porque aquele rabino Ia Ia fazer muitas perguntas Sobre toda a Bíblia Todo o Velho Testamento Muitas perguntas difíceis Interpretações As linhas de raciocínio As interpretações Das diferentes tradições judaicas E depois De uma bateria De perguntas A maioria dos rapazes Recebia uma resposta Mais ou menos assim Daquele rabino Ele falava assim Olha Eu quero te parabenizar Porque você de longe Destacou-se Muito acima Dos seus colegas Dos outros meninos judeus Até porque você Fez o segundo estágio E a maioria não fazem E você Se destacou bem Eu vi Ao responder as perguntas O tanto que você Conhece As sagradas Escrituras Você vai trazer Muito orgulho A nossa comunidade Hebraica Infelizmente Você não vai poder ser Um dos meus talmidim Porque eu não vejo Em você As qualidades necessárias Para se tornar Um rabino Porém Você já está Muito à frente Da maioria E você Como conhecedor Das escrituras Vai ser um cidadão Hebreu Que vai trazer Muito orgulho Para toda a nossa comunidade E ele então Voltava para casa Para aprender A profissão Dos pais Pouquíssimos Somente os melhores Dos melhores Podiam entrar Nessa terceira Nesse terceiro estágio Que era se tornar Então O talmidim Um dos talmidim E quando Ele passava O vestibular Aí era uma resposta Diferente O rabino Olhava para ele Sorria E dizia Para ele Segue-me Todo menino Judeu Sonhava Em ouvir Essa Essa expressão Vindo dos lábios De um rabino Segue-me Porque isso já era garantia Ele um dia vai ser rabino Porque agora Ele foi aprovado Para ser Um dos talmidim Desse rabino E agora Ele vai se tornar Um rabino Também No futuro Todo menino Judeu Sonhava em ouvir Essa frase Segue-me Segue-me E o que ele começava A fazer Dizem Os historiadores Que muitas vezes Ele nem morava Mais em casa A partir daquele momento Ele já pegava A liberação Dos pais Para ir morar Na casa Do seu rabino E seguir E seguir o rabino De perto E ele era Treinado Dos 14 Até os 30 Anos de idade Aonde ele também Aos 30 Anos de idade Se tornaria Um rabino Agora Durante esse tempo Ele seguia De perto O seu rabino Disse um dos grandes Mestres de Israel Daquela época Ele disse Para todos os talmidim Ele disse Assim Você Deve Se cobrir Com a poeira Dos pés Do seu rabino O que ele queria dizer Com isso? Naquela época Não tinha asfalto Nem cimento Então quando o rabino Andava As sandálias dele Jogava poeira E que os talmidim Era para andar Tão de perto Que ao terminar o dia Eles estariam cobertos Com a poeira Dos pés Do seu rabino E assim que eles faziam Eles seguiam Aonde o rabino ia Eles iam juntos Inclusive Alguém que estava em Israel Porque ainda Eles ainda praticam isso Os judeus ortodoxos E alguém viu Um rabino Lá em Israel Agora na era moderna Andando com seus talmidim Tudo atrás Tudo atrás Bem de perto Aí o rabino Entrou no banheiro No banheiro público Aí os talmidim Tudo ficaram lá Perto da porta Esperando O rabino Terminar de usar o banheiro Para poder continuar Seguindo E eles iam com o rabino Todo lugar E o costume Daquela época Até hoje É acompanhar o rabino Onde ele ia Se fosse para um casamento Eles iam para o casamento Se fosse para a sinagoga Ensinar a palavra Eles iam juntamente Para ficar sentado Aos pés do rabino E eles faziam Muitas perguntas Para o rabino E o rabino Normalmente Não respondia Diretamente a pergunta Ele sempre respondia A pergunta Com outras perguntas Que ele fazia Para os seus talmidim E ele ensinava Muito através De ilustrações Histórias Que se chamam Parábolas É assim Que os rabinos Usavam muitas parábolas Para ensinar Os seus talmidim Agora Interessante Porque Jesus Tudo indica Que ele Sempre Era o melhor Da sua Turma De estudo Então ele passou Por todas essas fases Só para você ter uma ideia Quando Jesus tinha Doze anos de idade Ele já estava Confundindo Os melhores rabinos Na capital Em Jerusalém No templo lá Então Jesus Era Ultra Mega Top E ele deve ter passado Por todas essas fases Também Aliás Diz o David Fletcher David Fletcher É um Historiador Judeu Que Que não 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 crê que Jesus É o Messias Infelizmente Mas ele diz Temos que admirar E admitir Que Jesus De longe É o judeu Mais famoso Então vamos estudar A vida dele E esse homem Muito intelectual Estudou profundamente A vida De Jesus E ele disse Olha Vocês cristãos Sempre dizem Que Paulo Era tão erudito Ele falou Paulo era muito erudito Ele estudou os pés Do Gamaliel Ele era um dos Talmidim de Gamaliel Ele disse Porém Jesus Era muito Muito mais erudito Ele disse Que ao estudar Os evangelhos E ver As frases Que Jesus usava E até as expressões Que ele usava Prova-se Que Jesus Estudou aos pés Dos melhores Dos melhores Dos melhores Rabinos Da época Ele recebeu A melhor educação Disponível Em todo Israel E que Jesus Falava Pelo menos Quatro Línguas Fluentemente O grego O hebraico O aramaico E o latim Pelo menos Esses quatro E Jesus Tinha um preparo Muito bom Ele estudou muito Só começou O ministério Com 30 anos de idade Por quê? Porque ele estava Estudando Preparando Agora Interessante Que Quando Jesus Agora com 30 anos de idade Ele é um rabino E eles Ele quebra os protocolos Porque ele poderia ter falado Bem As inscrições estão abertas Pode vir Os candidatos Até o Midim Mas ele não fez isso O que ele faz? Ele vai lá Para a praia Do mar da Galileia E ele vê Pedro Lá E seu irmão André Que estavam pescando Estavam consertando As redes Por que que estavam Pescando Consertando as redes? Porque eles não eram Bons o suficiente Para serem em tal Medim Mas Jesus Quebra todo o protocolo E Jesus diz assim Para eles Segue-me Agora Já pensou Quando Jesus Falou isso Para Pedro Foi logo após Aquela pesca Milagrosa Que tinha enchido Dois barcos Agora Era a Pequena empresa De pescaria De Pedro Agora Pela primeira vez Ia tirar o pé da lama Dois barcos Lotados de peixe Imagina a grana Que isso ia fazer Ia fazer A micro empresa dele Explodir Mas a Bíblia Fala Que quando Jesus Disse Segue-me Pedro Ai meu Deus Toda a minha vida Eu sonhava em isso Eu achava que nunca ia acontecer E agora Está acontecendo Ele deixa o barco Deixa os peixes Deixa as redes E vai seguir Jesus Imediatamente Ai mais na frente Está O Zebedeu Trabalhando com seus dois filhos Tudo indica que todos os dois Eram adolescentes Especialmente o João Era bem adolescente Talvez só com 14 anos de idade E os dois trabalhando lá Ajudando o pai Na pescaria Eu sempre pensava Poxa Mas quando Jesus Chama todos os dois E tira ele De não ajudar mais o pai Lá na pescaria Talvez o pai Ficou um pouco triste Poxa Lá se foi minha mão de obra Mas não Sabe por quê? Porque todo pai judeu Ele 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 falava Bem Eu não pude ser um rabino Nem um talmidim Mas eu sonho Que um dos meus filhos Pelo menos vai ser rabino Pelo menos um dos meus filhos Vai ser Então quando O mais famoso De todos os rabinos Fala para os seus dois filhos Segue-me Os dois Imagina os dois Deve ter olhado Um para o outro Olharam para o pai E o pai falou Vai 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 Todo pai sonha Em ter um filho Talmidim E eu tenho dois filhos Que são talmidim Imagina Por isso que a mãe Ficou toda orgulhosa Dizem que A Bíblia mesmo Dizem que a mãe De Tiago e João Foi para Jesus E falou Jesus quando o Senhor Entrar no seu reino Um pode sentar A sua direita Outro a sua esquerda Que era muito raro Uma mãe ter dois filhos Talmidim Agora Veja bem Que E como Jesus Trabalhava Com esses Talmidim Muito precioso Muito lindo Jesus Um momento Está andando E vai em direção A Cesareia de Filipe Gente Nenhum rabino Ia para a Cesareia de Filipe Porque Cesareia de Filipe Apesar de ser em Israel Era uma colônia Romana Cheia De paganismo E imoralidade Cheio Essa cidade Cesareia de Filipe Ela Estava cheio De templos pagãos Cheio De imoralidade Os romanos Haviam adotado A cultura Elinística Que realmente valorizava muito O exercício físico A academia Então Eles Quando Eles praticavam os esportes E os exercícios físicos E as competições Eles praticavam totalmente nu Porque tinha um culto Ao corpo humano Eles Eles ficavam nu E colocavam olhos Sobre o corpo Para realçar Os músculos E tinha muita imoralidade Todo tipo de De sexo Todo tipo de coisa Naquela Naquela cidade Cesareia de Filipe E eu imagino Que quando Jesus Vai em direção A Cesareia de Filipe Esses adolescentes Porque a maioria Era um adolescente Eles olharam Um para o outro Para onde nosso Rabino está nos levando Será que papai e mamãe Iam concordar com isso Que coisa Mas Jesus Leva lá Porque aonde vai a luz As trevas Tem que dissipar E Jesus Vai lá Com seus talmidim E vai lá Bem perto De um dos locais Mais famosos De Cesareia Filipe Porque era o Templo Do Deus Pan Aliás Cesareia de Filipe Era o centro mundial De adoração Do Deus Pan As pessoas vinham Do mundo todo Para adorar o Deus Pan O Deus Pan Era um Deus pagão Que era a metade Homem A parte de cima Homem A parte de baixo De cabrito De bode E lá no tempo De Deus Pan Acontecia Em nome da religião Em nome do culto Todo tipo De imoralidade Praticavam sexo Com cabras E bodes E todo tipo De perversão E era cheio De templos pagãos E eles sacrificavam Animais Para o Deus Pan Alguns historiadores Dizem que Sacrificavam Até seres humanos Para o Deus Pan E ao sacrificar Para o Deus Pan Eles jogavam A vítima Do sacrifício Dentro de uma Caverna Que tinha lá E essa caverna Eles jogavam Essa caverna Ela Ela O fundo dela Se dava Para um rio Subterrâneo E ao jogar A vítima Lá dentro Então Dali 200 metros Inclusive Mês que vem Estou indo Com uma caravana E muitos E muitos irmãos Aqui Da parte de São Paulo Estão indo Comigo E com minha esposa É a razão principal Que estou fazendo A caravana É para estar Junto com os irmãos E nós vamos Estar indo Para esse local E essa caverna Existe até hoje Apesar que Ela está entulhada Agora Cheia de entulho Mas Eles jogavam Lá dentro E Esse rio subterrâneo 200 metros Lá na frente Ele sai Das pedras Lá E É uma das nascentes Principais Do rio Jordão Por sinal E Quando eles jogavam A vítima lá Se saísse Sangue É porque O Deus Pan Havia Rejeitado Eu acho que era Ou aceito O sacrifício Mas Eu sei que Eles ficavam Olhando para ver Se saísse Sangue Para ver Se deu certo Agora Interessante Uma coisa aqui Que Aquela caverna Onde eles jogavam A vítima Era conhecido Como portão Do inferno Porta do inferno E a bíblia diz Que foi Em cesareia Filipe Nesse local Que jesus Disse para os seus discípulos Ele disse Eu edificarei A minha igreja E as portas Do inferno Seja essa porta Seja qualquer outra Porta Ela não prevalecerá Contra a minha igreja Glória a Deus E quando Essa expressão No grego Que jesus Usou aí Eu edificarei Minha igreja E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela Eu sempre imaginava Que era assim A igreja Está sendo edificada E os portões Do inferno Vêm tentando Destruir a igreja E não vão prevalecer Contra ela Não é esse o retrato No grego No grego é assim Está edificando A igreja Para cima Mas também Expandindo Para os lados E ela vai avançando Vai conquistando Vidas Para jesus Ela vai conquistando E transformando Famílias inteiras Aí ela chega Lá nas portas Do inferno Aquelas pessoas Mais perdidas As pessoas Mais deturpadas Pervertidas Aquelas pessoas Que o diabo Diz Esse aqui É meu E ele nunca Vai converter E a igreja Chega lá E as portas Do inferno Elas não Aguentam E não podem Parar O avanço Da igreja Ela derruba As portas Do inferno E ela resgata Aquelas almas Para a glória De jesus Aleluia Aleluia E agora Imagina os tal Midim Todos olhando Um para o outro O que? Ele está falando Que eu vou fazer Parte Dessa revolução Que ele Vai nos usar Para ganhar Até esses adoradores Aqui De judeus Pan Até esses Ele vai Nós vamos Ganhá-los Para o reino Eles vão converter Através da nossa Mensagem Nós vamos ser usados Para expandir O reino Dele Por toda a terra E era uma coisa Constante Irmãos Porque Todos Os talmidins Sabiam Que eles Eram para se tornar Igualzinho O seu rabino Só que Os talmidins De jesus Eu acho que muitas vezes Eles coçavam a cabeça Falavam Como? Ele é perfeito Ele é filho de de deus Ele transforma Água em vinho Ele multiplica Os pães Ele ressuscita Os mortos Como que nós vamos Se tornar igual a ele? E jesus Constantemente Trabalhava com eles Vocês podem As obras que eu faço Vocês também farão E maiores Tudo que eu faço Vocês podem sim Não acredite A mentira do maligno Você pode E vai ser Grandemente usado Por deus Então O que era Poderoso É que jesus Acreditava Nos seus talmidins Que eles Iam se tornar Igualzinho a ele Ele acreditava E ele Ficava Colocando isso Neles Um dia Jesus subiu O monte Para orar A tardezinha E falou para os discípulos Já podem começar A atravessar o lago Que depois eu encontro Com vocês E eles foram Atravessando o lago Que é água Doce Nós vamos para esse lago Também Fazer um passeio Mas é água doce Mas chama-se Mar da Galileia Porque é tão grande O lago E eles estavam Atravessando O lago A noite Quando ficou Era a noite Tempestade E de repente Eles viram Essa figura Vestido de branco Andando em cima Da água Imagina Andando em cima Da água E eles gritaram Eles viram de longe Ai O fantasma E Jesus falou assim Não é fantasma não Sou eu Jesus Aí Olha Pedro pensando Bem Todo tal midim É para fazer O que o rabino faz E Jesus Fica enfatizando Que a gente pode A gente pode Então Nosso rabino Está andando em cima Da água O que que Pedro disse Senhor Se realmente é o Senhor Me manda andar em cima Da água Também E o que que Jesus disse Pedro Se toca Coloca assim No seu lugar Cara Eu sou filho de Deus Quem que você acha que você é Você é um pecador Miserável Cara Foi isso que ele disse Não Jesus falou Claro Pedro Sabe por quê Irmãos Olha Por que que Jesus Não ficou andando E chegou até o barco Ele parou lá De propósito Porque qual era O desejo dele Que todos Doze Descessem do barco E todos Doze Andassem Em cima da água E se cobrissem Com os pingos de água Do seu rabino Esse era o Sabe por quê? Porque ele acredita Que você pode fazer O que ele faz Porque ele mora Dentro de você Ele mora Dentro de você E esse é o princípio Bíblico Sabe? Muitos cristãos Apaixonados por Jesus Mas não conseguem Às vezes vencer um pecado Não consegue Às vezes é um homem Um rapaz Que não consegue Vencer a pornografia Em vez em quando Está caindo Às vezes é uma mulher Que Ela de repente Nem casa Se alguém apertar O botão errado Ela perde o controle E a pessoa Ama Jesus E fala Por que que eu não consigo Vencer esse pecado? Mas vou te falar por quê O Espírito Santo Usa várias ferramentas A maior ferramenta É intimidade com Deus Você tirar muito tempo Na presença de Deus Mas o Espírito Santo Mostra claramente Que quando você Nasceu de novo Você agora faz parte De um corpo Você não é isolado Se eu cortasse A Bíblia fala Que nós somos membros Do corpo de Cristo Se eu cortasse meu braço E jogasse ele lá Ele ia apodrecer Você agora É vinculado ao corpo E a Bíblia fala Que Deus usa o próprio corpo Para te curar Olha só O princípio Por isso que Jesus disse E de fazer discípulos Porque assim como Jesus Discipulando esses homens Os transformou E eles foram vencendo o pecado E se tornando cada vez mais Capazes de agir igual Jesus Por isso que eles foram Apelidados pelo povo da época Cristãos Que quer dizer Pequenos Cristos Assim até hoje Um dos instrumentos principais Que Deus quer usar Para transformar sua vida É o discipulado Por isso que Jesus Deu a ordem Para toda a igreja dele Ir de fazer discípulos Não é ir de fazer convertidos É discípulos Porque no discipulado É uma das ferramentas principais Que o Espírito Santo usa Para transformar sua vida Para te capacitar A alcançar seu potencial máximo Deixa eu te falar uma coisa Você nunca Eu nunca Nenhum de nós Nunca alcançaremos O nosso máximo potencial Se não tivermos um mentor Um discipulador Que é usado pelo Espírito Santo Para extrair O melhor de nós Onde a gente pode se abrir Receber oração Receber tratamento É uma coisa linda E se você é novo Na Paz Church Deixa eu falar uma coisa A Paz Church Para glória Toda glória e honra Seja dada somente a Jesus Mas ela é tida como Ela é conhecida como A igreja Que prioriza E que pratica De uma forma Eficiente O discipulado Agora Nós acreditamos Piamente Que nada forçado Dá certo A pessoa pode Congregar aqui E ser membro Sem nunca ir para o Life Group Nem ser discipulado Mas por que que Todo mundo Acaba querendo Participar do Life Group Acaba querendo ser discipulado E discipular outros Sabe por quê? Porque é tão contagiante É tão leve É tão transformador E a vida é tão transformada Que aí a pessoa Acaba querendo isso E é algo muito lindo Muito forte E Deixa eu falar uma coisa Ele escolheu você Olha o que ele disse Para esses tal midim Ele falou Olha Vocês não vieram atrás de mim Me pedindo entrevista Querendo ser meu tal midim Eu que fui atrás de vocês Ele falou Vocês não me escolheram Mas eu os escolhi Para irem e darem fruto Fruto que permaneça Afim de que o Pai Eles concedam O que pedirem em meu nome Ele está falando A mesma coisa para você Ele está dizendo Eu escolhi você Para ser muito usado Para ser muito usado Deixa eu te falar uma coisa Você fala assim É pastor Mas Você não falou uma coisa Que depois que Pedro Estava andando na água Tão alegre Depois ele afundou Pastor Sim querido Mas não critique Pedro Para ter afundado Até que você ande na água primeiro E por que que Pedro Afundou na água Por que Ele Mestre me ajuda E Jesus ajudou E Pedro andou de novo Na água Andou de novo Jesus ajuda E Pedro anda de novo Só que Jesus Chama Pedro de Bully Né Homem de pô Café Ou homem de pequena fé Mas Por que Pedro perdeu fé em quem Em Jesus Não Nenhum momento Pedro duvidou Que Jesus Podia andar na água Pedro perdeu fé Que ele podia Pelo poder De Jesus Fazer o que Jesus fazia Então é isso Que Deus também Está nos desafiando Seja um tal Midim Acredite que você Pode ser como Seu rabino Seu mestre Jesus Não perca Não perca Essa fé Saiba de uma coisa Ele acredita em você E o discipulado Funciona assim Porque o discipulador O seu mentor Ele Lá no Life Group Você é cercado Por discipuladores Por mentores Que acreditam em você Que falam Você vai conseguir Vencer aquele pecado Você vai conseguir Ter um casamento Transformado Você vai conseguir Romper financeiramente Você vai conseguir Ser muito usado Para ganhar Muitas vidas Para Jesus E alcançar O seu destino divino Você vai conseguir E essa Essa é a visão Do tal Midim Essa é a visão Do tal Midim A Bíblia fala Em Romanos 15 e 14 Meus irmãos Eu mesmo estou convencido De que vocês estão Cheios de bondade Plenamente instruídos Sendo capazes De aconselhar-se uns aos outros Agora escuta bem Ele Quer usar O instrumento Do discipulado O discipulado É um método Bíblico Você É Tem esse privilégio De estar em uma igreja Que pratica isso E nós temos visto Tantas Centenas de vidas Sendo transformadas Por isso Para a glória de Jesus Deixa eu te falar uma coisa Existe uma ilustração Que eu gosto de usar muito E eu não posso garantir Que realmente No mundo Biológico Funciona assim Mas serve muito bem Para a ilustração Mas dizem Que tem Que existe um tipo de águia Que constrói os ninhos A águia fêmea Ela constrói um ninho Em penhascos Às vezes mil metros Ou mais de altura Aquele ninho Lá em cima E depois que os As águiazinhas Saem do ovo Eles comem muito Né E interessante Isso aqui é um fato Comprovado Que a águia Diferente do que outros Pássaros Carnívoros Que ela não vai Comer Ela não vai pegar Para os seus filhotes Carne velha De animal morto Ela sempre pega Carne de um animal vivo Mata o animal E dá para os filhotes Então quando a águiazinha Recém-nascida Ela pode pegar um coelho Matar e dar para os filhotes Um rato Matar e dar para os filhotes Mas aquelas águiazinhas Elas vão crescendo Ficam grandes Muito grandes Com um apetite Assim Impressionante Então A mãe tem que achar Cada vez mais animais maiores E já foi visto Isso também é um fato Já foi visto Águias pegarem cachorros grandes Cabritos E até pequenos bezerros Para matar E dar De comida Para os seus filhotes E aqueles filhotes Só ficam lá no ninho Né? Fazendo três coisas Comendo, comendo, comendo Dormindo, dormindo, dormindo Depois comendo, comendo, comendo Aí eu imagino Também arrotando De vez em quando E Eu imagino Que eles ficam Tão preguiçosos Que quando eles Estão lá dormindo E de repente Ouvem As asas da mãe Eles nem Vão se dar o trabalho De abrir os olhos Só abre o bico Ah! Minha vez! Ah! Dão um arroto E volta a dormir Mas um dia Eles agora Já estão enormes Já estão dando Muito trabalho Para ela E ela chega Com outro plano Ela não chega com comida Mas eles não sabem Então eles ouvem A asa dela Ah! 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 Mas nenhuma comida Entra Então eles pegam A asinha deles Ah! 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 E eles sentem a mãe Só que a mãe Está diferente agora Está com as penas Todas alvoroçadas Aí eles abrem os olhos Será que é a minha mãe mesmo? Mãe? É a senhora mesmo? Aí eles pensam Que ela está endemoniada Aí eles falam assim Já te vi Vai manifestando aí Sai dela Diz a loja Casas Bahia Diz a loja Mas não é um demônio É que a mãe tem um outro plano Qual é o plano? Ensinar-los a voar Então Ela começa a arrastá-los do ninho E eles Minha mãe vai me jogar daqui Mamãe Eu peço perdão Eu nunca mais vou ser Um menino chatinho Malcriado Eu prometo Que eu vou jogar o lixo Vou obedecer a senhora Ela não quer nem saber Ela é mais forte do que eles E ela empurra eles do ninho E lá olha Caindo centenas de metros Socorro Minha mãe está me matando Mas antes deles despedaçarem Nas pedras lá embaixo Ela voa Dizem que é algo muito lindo Porque ela voa muito mais rápido Do que eles estão caindo Como um jato E ela o apara nas asas Né? E o filhotinho Ai, mãe Ai, mãe Obrigado, mãe Eu te amo, mãe Ainda bem que a senhora Se arrependeu dos seus pecados E ela Ela leva de volta Para o ninho Só que ela começa A empurrar de novo De novo Não, mãe Lá vai ele caindo de novo Lá vai ela Aparando ele de novo E ele fica fazendo isso Até que a ficha Começa a cair nele Que ele tem duas Coisas aqui coladas No corpo dele Que se chamam asas E ele então Começa a querer usar as asas Tchum Tchum Não deu conta de voar Ela Parou de novo Mas agora Ele começa a entender A ideia é essa Então a próxima vez Que ela vai empurrar Ele já pula E ele já tenta E lá está ele Tentando voar Tentando Tentando Não deu conta Mas ela Para de novo Eu vou conseguir Ela diz Você vai conseguir E ela empurra de novo Ele pula de novo E agora ele está quase Já mais ou menos voando Ela já está aqui embaixo Falando Você consegue Você consegue E eu imagino Que é mais ou menos assim E ele vai Mil Dois mil metros de altura E ela está aqui Junta com ele Eu sabia Que você dava conta Meu filho Ele está dizendo Dizendo Meu Deus Eu não fui criado Para ficar no ninho Eu fui criado Para voar alto Se entender o paralelo A Bíblia fala Que o cristão É uma águia A Bíblia diz Compara o cristão Com a águia E quantas águias Estão no ninho Da igreja E todo domingo Chega lá Pastor Ah Ah Aí o pastor O dali Ele dá uma rota E vai dormir Espiritualmente Por mais uma semana Não ganha Nenhuma alma Para Jesus Não fez nenhum discípulo Nenhum casal Foi transformado Pela vida dele Nenhum viciado Em droga Foi liberto Ele dormiu Espiritualmente A semana toda Aí o próximo domingo Está lá de novo Pastor Ah Não sei se eu gostei Arrota E vai dormir de novo Mas um dia Chega Um discipulador Um líder De life group Que acredita em você Que acredita No seu potencial E fala Você dá conta De ganhar vidas Por Jesus Você dá conta De ser usado Por Deus Você dá conta De fazer discípulos E vai te empuando O ninho E você fala Isso é do demônio Sai dele Não é demônio Não tem que dizer A loja Pode ter certeza Que esse é o plano De Deus Porque Deus Quer te usar E aquele mentor Aquele líder De life group Aquele disciplador Vai estar com você Te aparando Te ajudando Te protegendo E astando com você Porque você vai Alcançar seu máximo potencial Você vai ser Grandemente Você vai voar Alto Muito alto Muito alto Para a glória De Jesus Aplausos